Música Meu nome é Raul Lemos, eu tenho 36 anos, sou Santista, moro em São Paulo já tenho 18 anos e durante bastante tempo da minha vida eu fui publicitário e agora eu ando metido a cozinheiro e, sei lá, empresário. Música O objetivo que eu tinha setado para a minha vida não era exatamente o que eu de verdade queria, então me vi no momento que eu precisava decidir o que eu ia fazer, aí nessa eu falei, vou manter um ganho, então vou manter uma consultoria de comunicação, mas comecei a estudar, comprei um monte de livro, um monte de coisa, comecei a estudar, tinha uma rotina diária de estudos, assim, então eu usava muito bem o meu tempo no dia, no tempo livre. Quando eu larguei minha carreira de livro, né, quando eu saí da agência, eu decidi que eu ia ter algum negócio de comida, eu não sabia o que que era, mas eu sempre quis ter alguma coisa relacionada à comida, né, sempre quis ter uma pousada com um restaurante, com umas coisas de praia. Depois de tudo isso, foi só de um tempo, realmente, que eu consegui amadurecer a ideia do que eu queria fazer na cozinha, porque, meu, tempo é transformador, né, ele que traz experiência, traz a confiança que a gente precisa para tomar as decisões, enxergar tudo. O Masterchef foi a grande mudança, né, o Divisor de Águas é uma palavra engraçada, né, mas tem um antes do Masterchef, um A-M e D-M, né, o antes do Masterchef e depois do Masterchef, porque a gente está tendo essa conversa agora por causa disso. O primeiro trabalho na gastronomia foi um evento que a gente fez, a gente começou a fazer um eventinho pequeno, a gente serviu 100 pessoas, mas eu acho que a gente, todos nós, né, que éramos os nós moscada, a gente entende que a nossa primeira experiência foi uma feira que a gente fez no Bixiga, que foi muita gente. A gente fez uma primeira experiência para 100 pessoas e na segunda já 2 mil. Foi muita gente ver a gente. Então a gente teve, tinha ansiedade das pessoas em ver a gente comendo as comidas, a gente conseguir servir, executar e honrar o que as pessoas estavam esperando da gente. Na cozinha, todo o processo tem o seu tempo exato para acontecer, né, toda receita tem como ingrediente principal o tempo. O tempo está lá em tudo, tudo que a gente faz, não só na cozinha, mas na vida também, né. Eu acho que eu tenho uma boa relação com o tempo, acho que eu trabalho bem o tempo, mas tem uma verdade absoluta nisso tudo é que ninguém fica bom do dia pra dia. As coisas têm que passar, a gente tem que curar. Então a gente tem que ter um pouco de humildade e seguir no jogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri